Custicidade, precocidade, beleza e, claro, qualidade da carne. Tudo isso em um único animal. A raça Nelore Variedade de Pelagens, ou como é popularmente conhecido, Nelore Pintado. Por ser um animal rusco, um animal precoce e ainda com beleza. Então, isso juntou tudo e se tornou Nelore Variedade de Pelagens, que a gente chama Nelore Pintado. A gente tem o pintado de preto e o pintado de vermelho, são as duas. E nesse cruzamento, o animal pode nascer todo fechado de vermelho ou todo fechado de preto. Por ser uma cruz, um cruzamento, não todos os animais saem pintados igual vocês estão vendo aqui. Mas mantendo ainda a raça Nelore Pintado. Mantendo a raça Nelore, precocidade, rusticidade, tudo a mesma coisa. O Nelore representa 80% da força produtiva da indústria de carne em todo o país. Isso segundo a ABCZ, a Associação Brasileira de Criadores de Zebu. A boa adaptação ao clima e a resistência a pragas, como o carpato, o grande inimigo dos rebanhos bovinos, contribuem para essa estatística. Mas como funciona a criação desses animais? Para responder a essa pergunta, vamos à fazenda Sayonara, que fica bem pertinho de Uberlândia. O Nelore hoje é um animal que está naquele modelo 777, querendo já passar para o 888. O que é 777? O animal é desmamado com 7 meses, com mais 7 meses ele vai para a recria e com 14 meses ele já vai para o confinamento. E ele é abatido com 21 meses com 21 arroba. Então quer dizer, ele desmama com 7, recria até os 14 e abate com 21 meses, com 21 arroba, com rendimento de 54 até 56% de rendimento de carcaça. Segundo uma pesquisa realizada pela Embrapa Pantanal em 2009, a variação da raça pintada tem qualidades ainda mais valiosas, o que leva os pecuaristas a explorarem cada vez mais a reprodução da raça. Essa raça ficou muito presa nos criadores, né? Que os criadores mais antigos seguravam muito esse gado com eles, certo? Não comercializavam. Ah, só eu que tenho, só eu que vou ter, né? Aí esses pessoal foram falecendo e os substitutos, que são de mente mais aberta, né? Foram começando a comercializar. E uma característica do Nelore pintado, que é muito apreciada pelos produtores, é a velocidade de crescimento. Esse aqui é o Mutum G.S.Y. Ele é um garrote de 19 meses, que já pesa mais de 600 quilos. Ele, que é da raça Nelore pintado, que surpreende pela robustez. Um animal de outra raça, talvez pesaria, na mesma idade que ele, cerca de 400 a 450 quilos. É a primeira vez que um animal dessa raça vai participar da exposição no Camaru. Foi um convite da diretoria do Sindicato Rural, conosco, que somos criadores do Nelore pintado, se havia interesse da gente fazer uma exposição só de Nelore pintado. A gente ficou muito honrado com o convite, né? Agradecemos bastante o Sindicato Rural por dar essa oportunidade para a gente, da gente estar fazendo essa primeira exposição ranqueada aqui em Uberlândia, que tomara que seja a primeira de muitas, né? E já temos 130 animais inscritos e para o ano que vem a gente ter expectativa dos 300, 350 animais. Aqui no Camaru, o gado já começa a chegar e fica exposto até o dia 4 de setembro, quando começam as competições. A exposição, ela é dividida por várias categorias, entre macho e fêmeas, categorias de bezerros, nuvilhas, nuvilha menor, maior, entre macho e fêmeas. São várias categorias que se dão o campeonato e no final se julga o grande campeonato da raça. Esses animais da raça Nelore, eles vão ser divididos no dia por peso, por idade? Por idade. Mas a tabela de idade, a categoria por idade, que vai defender aquele campeonato da por idade. O Sindicato Rural de Uberlândia vê a chegada do Nelore Pintado no Camaru como um pontapé inicial, para que o animal ganhe cada vez mais destaque no meio. Nos últimos cinco anos, vem aumentando muito o número de criadores entrando na variedade pelagem. Então nós temos no Nelore padrão, Nelore mocho e na variedade pelagem. Eu acredito que a cada ano, já está crescendo muito, e a cada ano, essa raça, não só pela beleza, pelas qualidades também frigoríficas, pelas qualidades da raça, isso aqui vai se destacar muito nos próximos anos. E não podemos deixar de falar sobre o desejo de todo produtor, levar o cobiçado título de grande campeão e campeã do Camaru 2024. Quem for felizardo de levar o grande campeonato, com certeza vai ser um dos... Isso aí é um grande troféu, porque ele estaria disputando, vai estar disputando com grandes criadores do Brasil. Então, para levar um troféu, sair com um grande campeonato aqui, com certeza ele está na prateleira de cima, ele vai ser um dos criadores bem conceituados. E para você que está ansioso pelo Camaru 2024, se prepare, você vai ficar impressionado. Eles vão ver lá os melhores animais Nelore pintado que tem na região, tá? Quem chegar lá vai se surpreender com a qualidade, com a beleza que vai estar nos pavilhões. O pessoal vai se surpreender bastante. Obrigado.